Fala galerinha do YouTube Ladies Parda de volta no Sabendo Estudar Tô aqui com o Lorde aí Lorde Tiaguinho também tá por aí Ele tá lá onde eu passei a casa É, e tá o canibal também aqui hoje participando, ajudando a gente E por que a gente começou aqui na beira do rio? Galera, a gente começou construindo a casa Só que a gente precisava de picareta Pra fazer a picareta a gente precisa pra fazer barras de ferro Pra fazer barra de ferro a gente precisa do molde de clay Antes dropava clay de qualquer terra que a gente pegasse assim, né? Agora, nessa nova atualização não dropa Você tem que procurar essas terras vermelhas assim, ó Isso aqui Que é o clay agora Diferente da outra vez Cuidado com o chão aí, o chão aí é duro Tem um chão duro aí, né? Né? Nossa, mas eu achei bem interessante, viu? Ficou? Ô Ladies, só pra você perceber, tem alguma coisa? O que é? Apresenta M aí E vê, ó Vê pra onde você passou perto do rio Tem uma coloração diferente no rio Apresenta M aí Aí você... Assim Air drop! Olha o Hellicrush! Cadê? Hellicrush? Ali Hellicrush é outra coisa Ali, ó Ali, ó Olha ali, foi perto do rio Olha, tem fumaça Olha, tem fumaça Tem outro Outro Ô, mas tem um problema Olha o que acontece ali, ó Olha a horda ali, ó Do outro lado Agrou a horda Peraí, só tô vendo um Ah, o outro lá Eu só tô vendo um também Eu vou ir no que ninguém tá indo Tá, vai no que a gente não tá observando Nossa, essa fiscureza É longe, meu Deus É longe, né? Nossa, e agora cai com fumaça Assim, ó Caramba Na hora Lorde comendo É, tô comendo um sopo Iiii, área de neve Eita E eu não tenho muita bala não, viu, gente Não, tá Não precisa de bala Ignora os bichos Tá nem de noite Cadê? Eita, Lady Agora ferrou Cadê o bicho? Ali Olha, quem é que tá correndo ali na frente? Tem mais alguém ali Não Caramba Tô descendo muito zumbi, na moral Nossa Tem muito bicho, gente Zumbi, zumbi, zumbi Ah, tem bala pra tanto zumbi não, viu Acho que eu só tenho quatro Outro Mais outro 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 Ele crash Vocês vão n... Vocês vão nesses, se puder Porque eu moro longe pra caramba Ai, zumbi Ele passou por cima de mim Aqui, ó Aqui, Lady Olha, tem uma cabaninha ali na frente, Lorde Sim, mas vem cá Cuidado zumbi pra tudo quanto é lado, viu Tá, eu vou pegar logo tudo, tá? Ah, só tinha duas coisas Pega, pega, pega Só tinha duas coisas, Lady A desvantagem é que você tem dois slots Alguém quer agrar Esses zumbis pra um canto, não? Pra outro poder ir ver a casinha lá? Cadê a outra casinha? Ah, tá Eu consigo ver de boa Você quer que eu pegue toda a colar... Todo o papel? Sim, pra gente pegar todo esse pano Ver o que é que tem aqui Ó, pega essa cama aqui, ó Pro canibal, que ele não tem, ó Vem cá E o Thiago também não tem É, o Thiago também não tem Eles andam um pouquinho rápido, hein Ele já tá vindo Eu não tenho bala pra tudo, não, viu Como é que eu não... Ai, ai, ai Que foi isso? Ah, tá, foi ele mesmo Só uma pergunta Tem carro implementado no jogo? Olha na picarita O que? Tem carro implementado no jogo? Calma, eu não consigo entender Porque o jogo tá muito alto Tem carro implementado no jogo? Ah, não, não tem Se ele gostivesse É, talvez eles gostem ainda Ai, eu não tem não Agora é só esperar o airdrop cair Porque eu tô bem embaixo deles Esse grandão aqui dá mais trabalho, meu Aham Ai, na verdade eu... Um roubo de osso, né? Ai, ai, levar uma porrada Eu tenho cama Você ficou lenta Ah, é, eu fiquei lenta Ah, haha Só uma coisa, eu tenho cama Ah, é Tem um zumbi no chão, tá? Esse... Cuidado, 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 cuidado Cuidado Tem um no chão Aquele dali Mas ele foi embora? Ele foi embora Tem um outro veneiro Não, não, não atira não Atira não Atrás lá vem outro, é uma aranha lá Não, não atira não Não, não atira não Ah, bom Você tá dizendo A gente tem carne crua aqui Os zumbis vão seguir a gente Não, na verdade a carne não faz mais isso, eu acho Não? Não Olha aí no mapa e ver Nada de importante Aperta aí, me ver se tá com um negócio Ao redor Ainda tá vindo um zumbi ali Aperta aí, me Não, tá não Vamos voltar O Thiago conseguiu pegar o outro É, trope? Mas se bem que tem um buffzinho ali Que fica no canto esquerdo, né Eu acho que nem mostrando nenhum buff Não Buff não, né Debuff, né Que fica... Fica muito mais chivo Você quer baixar ou não, né? Ai Não, não Peguei Só tinha coisa ruim Tinha um livro de munição Dois land plane block E duas garrafas de água Rapaz Não acredito O que é que eu queria mostrar Só o Clay Ô Lady, eu peguei um livro aqui Que eu acho que você não tem Antes que na época você tem Agora esse real em... Wiki aqui E aí? E aí Ah não E ó Deixa eu ver aqui se eu tenho É, não tinha Vamos voltar? Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Cadê? Pra cá Pra cá Vamos Você quer ir pra casa Ou quer pegar a Clay De novo Ah Vou pegar mais Clay Vou pegar mais Clay Um pouquinho Mas se bem que eu já tenho Um 9, né Acho que não precisa mais não Vamos pra casa Mas e os outros mods? Então, mas depois a gente faz Fora de gravação A gente vai precisar por enquanto Saúde e ferro mesmo Tá, então deixa eu pegar A linha reta aqui, ó Vixe, que da hora Eu acho bonito esse bioma Aqui de Nossa, muito bicho aqui Não é? Ai, ai Fome Preciso comer Peraí, deixa eu ver se eu tenho comida Aqui Não tenho comida Calma, Lady Calma, calma Calma aí agora Você tem comida? Tem o dedão Achei Tá boa, viu? Achei uma área Te fazendo bem interessante Comida da boa, viu? Ele da barra É da boa Ai, galera A gente tava perto de casa Não imaginava sair de casa, né? Tranquilo, é pra cá Na verdade Cadê o canibal? Tá perdido? Vou dar pra cima, né? É pra cá Eu não enchi muito não Esse negócio aqui não, viu? Ele enche as duas coisas, Lady Ah, tá Ele... É porque é sopa Que eu te dei, eu acho Ele enche comida e água Vou nadar aqui Aqui ou no fundo do rio Também tem bastante clay, Lorde Tem aí? Tem, lá no fundo do rio Se você nadar Você vai ver Porque a água não Não deixa a gente ver direito Pelo mapa, né? Então em toda água tem, praticamente Sim Nossa, essa ponta aqui Né? Será que ela não Vai na frente, não? Vamos embora Ah, aqui Chegamos aqui Nossa briga improvisada Cadê o Tiaguinho? Vem cá, Tiaguinho Eu vou ser morto Pra um cachorro, já, já Você tá onde? Preso no segundo andar De uma casa Preso no segundo andar De uma casa na fazenda Aqui Tem um cachorro Esperando pra parar da porta Vamos lá, ajudar ele? Pode ser Sai desgraça É, só antes, né? Leva comida Ver se tem comida Pra gente levar Ai, ai Matei Matei Matou? Mas tem mais cachorro Vindo, ainda mais zumbi Vindo aqui E eu tô trancada Num quartinho pequeno Tá, tá A gente já tá indo aí Não tem mais comida lá? Tem aí, ó Pega aí Ah, tá Mas a gente tá precisando De comida, viu, gente Porque Tá, tá, tá Tá crítica a situação Mas também A gente só pegou Esse daí radioativo aí Que não tem muita coisa É, a gente tem que procurar Achar um lugar Onde tenha mais comida Deixa eu ver Vamos lá, Thiago? Deixa eu guardar essa cama aqui Abrir um espaço Espera, deixa eu guardar Algumas coisas aqui Porque vai que a gente Pegue coisa lá, né? Eu tô presente Só, tamo aqui Tamo indo, tamo indo Tem mais uma vaga? Tamo indo, viu? Tamo indo Tamo indo, tamo indo Vamos lá, vamos Vamos lá Deixa eu guardar essas pedras aqui Que eu peguei E é um lugarzinho bem interessante Isso daqui Com exceção dos zumbis Bom, hoje a gente Eu na verdade Começar a construir Mostrar aqui pra vocês Galera Mas eu já vi Que não Hoje vai ser Atrás de airdrop E resgate do Thiago Cadê o loco? Ai, caraca Aqui, ó Desde quando o zumbi Consegue escalar a escada O Aitor passou por mim Gente, vou pensar De antibiótico Sério? A gente não fez ainda, não Que legal É fácil de fazer Ainda bem que agora A gente descobriu Que é fácil, né? Tem pão podre Tem o É nitrato, né? É Ah, mas não tem o jarro Precisa daquele jarro É A gente tem que achar Aquele jarro Ferrou Aquele jarro é um pouco Difícil de encontrar Sim A gente basicamente Tem que encontrar Uma cidade Porque se não Tá difícil Talvez a gente explore E morre mais nessa cidade E vai que a gente Não troca É, né? Teve uma casa Quase intacta Achei o livro De como fazer Antinex Posso usar? Pode Ó um gordo aqui Passa do gordo Nossa, o Thiago Foi longe Tava um pouco Mais longe Chegamos, Thiago Nossa, é uma casa grande Pois é Onde é que tem cachorro aqui? Eu matei um Tem dois zumbidos na porta aí Ai, meu Deus Esse aqui é outro Matei Ai, maravilha Estão Ah, eu tô Coisado Eu fiquei coisado Sangrando Espera ainda Espera ainda Vai, vai, vai Rápido Ai, eu fiquei presa em alguma coisa aqui Não, Liz Não, ficou presa Eu acho Não, eu fiquei presa na árvore Eu fui andando de costas E fiquei presa na árvore Você sabe que quando você leva um soco agora Você começa a andar devagar Eu sei, mas eu fiquei presa Não Ai, que susto esse zumbi Olha, tem mais casas aqui Que legal É nessa casa que o Thiago tá Que lugarzinho o Thiago foi se enfiar, hein Né Ainda tem zumbi aqui, né Escuta alguém levantando Neide, você já aprendeu como fazer bota de ferro? Ué Você já aprendeu como fazer bota de ferro? Não Só a Os zumbis estão lá em cima, viu E eu já saí daqui Tu já saiu, foi? Cadê vocês? Deixa eu ver se tem comida aqui A gente precisa de comida Ou vocês me largaram aqui, ok, né Ô, Lady Olha pra nós dois Ah, vocês estão aqui Não, eu tô falando em relação Nós três Nós dois Em relação a chavar Ok Olharam tudo aqui? Ah Vamos lá Eu não pude ver aquela noite Porque eu tô em cheio aqui Depois Vamos naquela outra casa ali Ver se tem alguma coisa Quem vem? Tô indo atrás Deve ter cachorro Assim, Leide, você já aprendeu como fazer bota de ferro? Não Vem cá Calma A Leide tá pra fazer colete Eu sei fazer o colete já Mas a... Que susto, menino Ah, cadê? Ah, isso aqui Que estranho, né? A coloração disso aqui Agora Opa Sopa A coloração de quê? Ah A coloração de quê? Olha, eu vou tentar entrar aqui Não, eu, Leide Preciso atacar uma super peitada Não, jovem Tem machada pra isso mesmo É diferente nessa atualização, galera Praticamente todas as portas agora tem Isso aqui pra gente quebrar E eu escuto um monte de zumbi Acho que não é aqui não Como assim? Acho que aqui não O quê? Eu tava ouvindo um monte de zumbi Era atrás de nós É A impressão minha Ou tá muito mais difícil comida agora? Mais Né? Mais Porque antes a gente encontrava muita comida Agora a gente quase não encontra mais Ô, Leide Tinha uma entrada, Leide Tinha? Olha isso aqui Ah, a gente sopa pra nós Sopa pra nós, ó Opa, sopa, 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 sopa os bichos Eles, eles sentem, eles É? Aham Eu já vou comer ela Olha, livros Água Ficou nela Cadê a sopinha? Ah, bom jeito de ficar sentando as coisas Não! Beijo Ó, é Você nem percebeu, né? Ela aqui Observando Ah, tá Caramba, a sopa enche muito, viu? Que eu já olhei Vamos embora, gente? Tu é duvida louca? É chato pular aqui Sim, a gente ia agora Pra gente encontrar o frasquinho lá Pra fazer o... Homem Já que a gente tá aqui Já que a gente tá aqui Já que a gente tá aqui Só só nessa direção aqui Porque a gente nunca tinha encontrado uma estrada assim Já que a gente encontrou Por que não? Só só nessa direção aqui, ó Mas o pior é que tá todo mundo lotado, né? Não vai adiantar de nada Leide, uma coisa A maior cidade que eu já encontrei Jogando Esse jogo Foi essa daí, viu? Essa radioativa aí Mas essa radioativa Ela nunca tem os itens Tipo, por exemplo De comida Que tem naquela cidade normal Ah, o que eu acho Que a gente devia fazer Vamos todo mundo voltar A gente guarda os itens E a gente volta por aqui Pega essa estrada E vê onde é que vai dar Pode ser? Pode ser Vamos lá, voltando? Ah, eu só quero mencionar Que tem um viado em cima da casa Ah, o viado sempre gosta de aparecer Ah, por aqui, por aqui Libera mais parte do meu Ah, por onde? Por aí? Aí libera essa estrada Que dá naquela cidade radioativa Que passa do lado da nossa casa lá Uai Eu pensava que a gente tinha vindo de lá Não, a gente veio de lá Porque aqui é a estrada Que vai dar lá no Rio Vai dar no Rio? Uhum Uhum Hummm Delícia Hummm Então eu deixava pra cá Gente, você sabe como fazer munição? Oi, encontrei Semente de milho Beijo Oi Você sabe como fazer munição? Eu acho que ainda não Não? Hummm Vamos ter refletido aqui Aqui, Luz Vocês são todos parecidos Olha aqui, ó Deixa eu ver o que eu consigo ler aqui Porque eu tô com muito de coisa aqui Ah, eu consigo Bom, galera, eu tô dando preferência a eu ler essas coisas e não os meninos Por quê? Meu, 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 meu O que que é? Por que é só eu que tenho que mostrar pra vocês Ah, já aprendi Ah, isso aqui é livro normal Mais aqui, ó O que que é isso? É uma calça Eu peguei? Pode usar a calça Ah, tá Ah, character Legs, aqui Isso aqui dá o que? Proteção? Proteção Vamos lá seguir em frente Gente, cadê? Tô aqui na frente Vamos lá, vamos que vamos Tem um zumbi ali, né? Só pra avaliar Quem mais tá infectado? Só o Thiago? Será que ainda são três dias? Todo mundo quieto Tcham Estou com medo, é? Espera aí, dá pra ver se eu peguei os zumbi? Ah, e aperta em M, se você ver, já estamos fazendo a volta Vamos ver É mesmo, né? Ah, era a reforça de club, olha só Gente, vocês não estão pegando essas coisas Eu tenho um taco de... Como assim? Tu tá na frente? É que já estava aberto Aí não foi eu Foi o Thiago, né? Não, na verdade não Não é na frente ainda É o que? O saco de lixo Se você quer abrir o saco de lixo Não pegou, né? Não Tá ligado, viu? Ah, que riu Muitos catadores de lixo É, o nosso problema vai ser comida, viu? Vamos voltar? Deixa eu ver o que tem naquela ali Vamos voltar Deixa eu ver uma coisa brilhante aqui Eu quero ver o que é Um armário, né? São armários, né? Olha Bastante coisa Ah, por que teria um armário aqui? É uma construção ruinada Não vai estar ruinada nisso, né? Não, vamos embora Vamos embora Por onde? Deixa eu ver Volta pra casa Tá, a gente vai voltar pra casa Guardar os itens E já vamos seguir lá pra outra cidade Pra tentar encontrar comida E o jarrinho Pra fazer o antibiótico Pro pessoal que tá infectado Infelizmente A gente não vai poder parar agora Pra fazer a casa Porque senão vai morrer o pessoal O objetivo é salvar os companheiros Save Salve os companheiros Save your friends Bora, corre Corre, corre, corre Mas galera Sinceramente Depois dessa atualização O Seven Days to Die A ponte do Rio Tietê O Seven Days to Die Já era bom Mas ficou Bem melhor Muito melhor Esse mundo gerado Tá muito bom Muito Porque realmente Tá parecendo um mundo normal Lugares assim abertos É tudo assim Cheio de montanhazinha E adovações Né? Deixa eu só botar pra cozinhar aqui Quem já andou aí Aqui tem Como é que se chama Aqueles lugares que você Vai até com Com turistas Acompanhantes Que você pode Passar Pra aqueles lugares Bem bonitos No mato Não sei se A pé Você vai com guia turística E tudo mais É Aquelas caminhadas Nossa senhora É muito forte Trilha É uma trilha Pronto É isso aí Ó tem uma drop Aqui ó Tem uma drop Aqui Aonde? Ah não Deixa eu falar É uma árvore Ok né Tem a árvore Tinha a comida E Nossa Tá tão bagunçado Esses baús Que eu não sei Nem onde é que eu boto As coisas aqui Vem cá Vamos botar aqui Aqui do teu lado Para Isso aqui eu não sei Onde é que vai Tem pena Tem coisa repetida Nos dois baús Viu gente Tenho certeza Eu ainda vou ter que descobrir Como é que funciona Essa isca Pra pescar Isso aqui É o potássio nitrato É pra fazer o antibiótico Junto com isso aqui Só que precisa do frasco Eita Precisa Precisa desses dois Um frasco Pra botar no lugar da panela Será que mudou? Talvez Será que é com a panela agora? Acho que não né Aí eu não tenho cama não Tem cama aí né Tem cama aí no baú Só pega e colocar Não sei Vem pra cá Bom galera Então é isso aí Esse episódio vai ficar por aqui Se você gostou Não esquece Daquele like maroto A gente vai construir aqui Eu comecei a fazer Apenas uma base Isso aqui vai ser um Nossa A imagem vai ficar muito bonita Olha gente Essa água Mas vai fazer barril Eu tô com um projeto De arquitetura Bem bonito Pra esse lugar Eu acho que vocês vão gostar Só que pra isso A gente ainda tem que fazer Também uma plantação É Só mostrando aqui De novo pro pessoal O craft Aqui das coisas Mudou Tá muito mais fácil Eu já sabia fazer O Iron chest armor Ai agora eu aprendi 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 a bota Também Os outros são normais Eu ainda tenho que aprender A calça E a luva de Será que tem luva de ferro? Deve ter Não Peraí Luva de ferro não Só tem calça Jaqueta Que no caso é o colete Ah tem luva sim Mas eu não sei se luva de ferro Mas eu acho que tem É Ó Se eu misturar agora Uma bolsa de sangue Com uma bandagem Um pote de água Eu faço um First Magic Peraí O que é um splint? Bandagem Tiago Não tem antibiótico mais? Ué Deve fazer splint? Deve que era a perna? Ó Pronto Tem nitrato Uai gente Será que não tem mais Antibiótico? Vamos fazer Sim Deide é do Na Campfire Hã? É na Campfire Eu acho que não mostra craft Não tá mostrando craft Não É na Campfire Valeu pessoal Até a próxima E Fuuui Tchau 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 Tchau